Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar e hoje um vídeo diretão, sem bomba, sem vinheta para mostrar para vocês o novo Volkswagen T-Cross na linha 2025 que acaba de ser revelado aqui em São Paulo, na zona oeste, grande zona oeste você está vendo aqui a versão Highline, está aqui exposta vamos passar rapidinho pelo design externo, temos pouco tempo de contato com esse carro bom, primeiramente, aqui na dianteira, novo design, bastante inspirado no T-Cross europeu você percebe que tem um C aqui, você tem mais cores no para-choque agora essa bocarra elevada um pouco mais e os faróis agora em todas as versões são Full LED exatamente, aqui a grade também é nova esse logo da Volkswagen que foi apresentado no Salão de Frankfurt em 2019 se mantém e você tem também um tapinha de leve aqui nas rodas que tem esse novo desenho aqui na medida 2055517 perceba como a roda está um pouco mais inspirada no desenho que você tem no Taos também aqui os raios da roda não chegam exatamente no centro dela dá a impressão de que a roda é um pouco maior um opcional que esse carro tem, aqui na versão Highline, são os pneus Seel Inside o que significa? Significa que opcionalmente você pode optar por pneus que tem aquela cola interna caso você fure o pneu, a própria goma que está ali dentro vai tampar o furo e evitar que você fique parado na estrada aqui na traseira, aqui na traseira aqui na traseira, outra novidade são as lanternas que tem um novo desenho e agora finalmente conectadas por um LED iluminado interligando uma lanterna na outra o para-choque também é novo, faz esse arco aqui na traseira e dimensões não mudaram entre-eixos segue de 2,65m vamos ver se o carro está aberto para a gente ver por dentro o carro está trancado ainda mas aqui por dentro, opa não, está aberto mas aqui por dentro temos novidades também novos bancos aqui de couro na versão Highline vamos acender a luz aqui ver se a gente consegue isto iluminar para você, novos bancos de couro aqui aqui por dentro todas as versões tem panel digital mas o Active Info Display maior de 10 polegadas a partir apenas da versão Comfortline lembrando que as versões seguem as mesmas 200 TSI Comfortline e Highline todas mantendo o preço da linha 2024 aqui na linha 2005 outra mudança é um pouco no acabamento perceba que agora a gente tem essa faixa macia aqui luzes internas aqui na versão Highline também ar-condicionado digital acabamento macio nas portas e o pessoal é polvoroso todo mundo querendo ver o carro vou mostrar ele aqui para você no banco de trás o banco de trás também o mesmo espaço interno afinal de contas o espaço o entre-eixos não mudou e o teto solar é opcional mesmo na versão Highline mostrar ele aqui do outro lado agora também para você ver as rodas aqui e vamos falar um pouco de preço e equipamentos temos aqui outros colegas também querendo filmar o carro todo mundo querendo conhecer o T-Cross muito bem preparei uma colinha aqui porque as informações acabaram efetivamente de ser passadas para a gente então vamos lá uma mão filma outra mão a gente vê a colinha é o seguinte a gente tem a versão 200 TSI portanto parte de 142.990 o mesmo preço do anterior com o motor 1.0 TSI mecanicamente o carro eles não fizeram exatamente o que mudou mecanicamente mas os motores são os mesmos muito provável que as suspensões de potência e torque sejam as mesmas você pode adicionar como opcional por 2 mil reais rodas de aro 17 na versão 200 TSI que vem com roda 16 depois você tem a comfort line por 160.990 você pode adicionar o teto solar panorâmico por 7.360 e também tem o pacote design view que adiciona bancos em couro também e por fim a highline aí sim 250 TSI a versão highline por 175.990 e está aí o novo T-Cross eles também adicionaram novas features de piloto automático adaptativo agora você tem aliás como você tinha anteriormente também o parque assiste então o carro apenas ganhou equipamentos não perdeu equipamentos e aqui está uma versão com o pacote dark olha só o pacote essa aqui já é a versão comfort line perceba que as rodas também são aro 17 aqui com opcional de teto solar e as lanternas também em todas as versões são interligadas olha aqui aqui temos os dados da versão highline deixa eu mostrar para vocês aqui você tem o pacote ADAS que adiciona o assistente ativo de mudança de faixa assistente de acionamento do parque assist a câmera multifuncional detector de ponto cego agora na saída de vaga e o pacote dark adiciona também os pneus seal inside que eu comentei que também são opcionais os pneus seal inside não são de série apenas no pacote dark você vai ter os pneus perdão com a tecnologia que tampa os buracos e aqui os demais equipamentos vamos ver ali se a gente vê a versão comfort line com os equipamentos aqui ó ah esse aqui também está a plaquinha do highline mas fica mais fácil para te mostrar também os opcionais aqui ó teto solar que eu te falei por 7 mil reais pacoteadas mas lembrando que todos vêm com ACC de série tá itens de série o ACC está em todos bem como os 6 airbags também os faróis são em LED em todas as versões como eu te falei aqui você tem o sistema start stop para economia de combustível enfim e a multimídia VW Play que agora é flutuante né nesse novo desenho aqui do interior saídinhas de ar no banco de trás saídas USB-C enfim novo design interno aqui do Volkswagen T-Cross e você curtiu? gostou? gostou da estratégia de lançamento? foi o primeiro contato efetivamente ainda não poderemos andar com o carro o carro acabou de ser revelado com os preços da linha 2024 novo design farol em LED em todas as versões e preços mantidos e aí você curtiu? o que você achou aqui do design? passando mais uma vez na dianteira para você ver o interior também e aqui um pouquinho do pacote Dark você tem a tecnologia Volkswagen LED não é a IQ Lite tá pessoal? são apenas faróis Full LED mas não é a tecnologia IQ Lite por enquanto exclusiva do Taos Highline certinho? curtiram? e por isso mesmo os faróis de neblina foram suprimidos não é? aqui antigamente você tinha farol de neblina agora como o farol é todo em LED ele mesmo faz a tarefa de servir como farol de neblina também é isso Volkswagen T-Cross na linha 2005 lembrando não é uma troca de geração é apenas um facelift é lembrando as dimensões seguem as mesmas não é? está aqui mais uma vez com um pacote Dark para você conferir aqui é a lanterna traseira dá para você ver bem como ficou bem mais legal agora que ela é iluminada e aí curtiu? me conta aí nos comentários em breve esse carro vai passar pelo teste que você está acostumado completinho na aldeia da serra com consumo desempenho nas mãos do João Anacleto por enquanto foi o primeiro contato para te contar o preço e também alguns equipamentos que o carro está trazendo as principais novidades portanto novo design interno novo design externo com faróis full LED e é isso deixe aí nos comentários as suas primeiras impressões sobre o Volkswagen T-Cross que recebeu uma mudança sim mas não é tão profunda vamos ver o que esse carro reserva quando ele estiver em movimento deixe o seu like deixe o seu comentário se inscreva no canal para receber todas as novidades em breve quando esse carro passar pelo teste completo e a gente se vê quem sabe em um lançamento relâmpago como esse um forte e sincero abraço a todos e nos vemos por aí abraço tchau tchau